Moradores da Coab em Ouro Preto, Olinda, reclamam de um problema na rede de esgoto. Eles dizem que um caminhão quebrou a tubulação da rede coletora e a água suja passou a transbordar por várias bocas de lobo. Em frente à casa de Raquel, mau cheiro é 24 horas por dia. Quando chove é pior ainda. Ela precisou construir uma mureta para a água suja não invadir o quintal da residência. Nós compramos o material para fazer, porque quando a chuva vinha, entrava feze para dentro de casa, chegou a entrar dentro de casa. Raquel é apenas uma das pessoas prejudicadas pelo esgoto a céu aberto na rua Parnamirim, antiga rua C0, na Coab de Ouro Preto, em Olinda. O problema já foi comunicado a Compesa. Estourou a primeira fossa ali. Aí a gente foi e chamou. Aí eles vieram, olharam e foram-se embora. Meteram uma borracha aí e depois estourou aqui, estourou ali e estava entrando água para dentro da casa da minha cunhada. Aí minha cunhada foi e mandou ligar. Eu liguei de novo e nada deles dinheiro. Eles vieram, olharam ali e foram-se embora. Aí está assim a situação. E tem criança, tem idoso, está cheio de muriçoca, de maruim. E a gente fica assim nessa situação. Segundo os moradores, foi o caminhão da Compesa que quebrou este trecho da tubulação de esgoto quando fazia o serviço nas galerias. A Compesa já fez o que até agora? Até agora nada. Só Deus dará. Entrega barata. Vem, olha, depois vem um carro, vem um caminhão, vem não sei o que, vem sem o que, nunca vem nada. E está há quanto tempo aberto desse jeito? Acho que bem uns três meses, dois meses por aí. A reclamação pela falha no serviço de saneamento não é apenas pelo mau cheiro nem pela água suja, mas por todos os problemas de saúde que eles podem causar. Mosquita e rato tem que respeite. Pode comprar duas colas rato e botar que no outro dia está cheinha as placas com cola rato. Acho que ninguém, nenhum ser humano merece viver assim. Merece não, de jeito nenhum, ninguém merece isso não. Os moradores da rua C0 pedem que a Compesa agilize o serviço, termine o desentupimento das galerias e limpe as tubulações de esgoto, dando à comunidade mais dignidade. Providência é para ajeitar e sair, né? Porque aqui não mora bicho não, aqui mora gente. Uma equipe da Compesa começou hoje um serviço de reparos na rede coletora de esgoto na rua Parnamirim ouro preto e a obra deve durar cinco dias. Então, vamos lá.